Alô, brutas e brutos, apaixonado por rodeio, vamos pra mais uma viagem. Hoje a nossa parada é em Santópolis do Aguapey, a cidade que fica às margens da rodovia Cis-Chateaupriã. É um dos grandes competidores da atualidade, o nome da fera, Patrick do Nascimento. Ele que nasceu lá em Piracicaba, reside-se em Santópolis do Aguapey e é um dos grandes competidores da atualidade. Modalidade cutiano, a modalidade genuinamente brasileira, é o jeitão brasileiro de mandar roseta em cavalo, como diz o Homer Câmara. E a gente vai conhecer um pouco da história desse boiadeiro aí. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado a cada publicação da gente. Toda semana, uma história nova e um boiadeiro pra vocês conhecerem a história, beleza rapaziada? Roda direita! Olá meus amigos, estamos diretamente de Santópolis do Aguapey, terrinha abençoada, terra do pinhão de cavalo. Aqui sim, a pinhão usada tem um CD do cutiano na cabeça. Estou ao lado com um dos grandes competidores da atualidade, hoje nós vamos falar com um cowboy que está atual no rodeio, está montando dia por dia no rodeio brasileiro. Patrick do Nascimento, o goiadeiro que nasceu lá em Piracicaba, reside-se em Santópolis do Aguapey e vai contar um pouco da história dele para vocês aqui. Nossos seguidores pediu bastante que nós trouxessem essa história aqui e hoje eu tenho o prazer de contar um pouco da história de Patrick do Nascimento. Vamos lá, goiadeiro! Como que começou toda essa trajetória no rodeio? Conheci você em molequinha ainda, é um amigo particular, a gente está sempre junto aí. Ah tá, então antes disso eu quero contar, foi você que fez eu desistir de jogar sinopro. Eu tinha um barco aqui e ele chegou em casa uma vez e chamou para jogar apostado. Só de bermuda, sem camisa, de chinelo e a gente começou a jogar e fomos até lá para as 3 horas, 4 horas da manhã jogando. E cada jogada ele aumentava a aposta e eu ia com ele nessa. E eu fui perdendo, perdendo, perdendo e no outro dia eu rendia mesa. Nunca mais joguei sinuca. Que isso, rapaz. E quanto é a sua história? O bem é no amigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Um abraço a todos vocês aí, boa noite no seu horário que vocês vão ver esse vídeo. Então estamos aí, né? A fazia aqui que a gente estava combinando de fazer essa entrevista e não dava certo. Eu me enrolado com umas coisas também, mexendo do lado aí para cá. Mas agora estamos aqui para contar um pouco da história do pessoal aí. Nós estamos juntos direto, nós almoçamos sempre juntos. Estamos juntos sempre, mas quase não dá tempo de gravar alguma coisa, né? Eu estou correndo para um lado, eu estou correndo para o outro. Mas hoje deu certo, mas estamos aqui para contar um pouco da sua história. Você chegou criança ainda, Valdeir? Cheguei criança, Zé Tião. Como você mesmo frisou, né? Eu sou de Piracicaba, sou nascido lá em Piracicaba. Quando eu era bem novo, saí da casa dos meus pais, bem cedo, ainda com 14 anos de idade. Aí fui morar lá com o Ari, que é de lá de Piracicaba, né? Que é o pai do Arizinho, do Diego. Onde que o Pingo lá também começou a montar, que aconteceu com o pessoal lá. Então, fui morar lá com eles, trabalhava lá com eles e falei para eles que eu tinha um sonho de montar. E eles montando, falei, não, quero ser o que onde eu rodei. Um dia eu vou ser o que onde eu rodei. Lá fiquei, morei dois anos lá com eles. Aí peguei uma certa idade, quando eu fiz 16 anos. Foi de onde que eu ia com eles passeando, rodei o perto lá de Piracicaba, sabe? Porque eles me levavam quando eles iam e voltavam. Dava para eles me levarem. Aí foi de onde eu conheci o Sidney, lá no Rodente Americana. O Sidney mexia com a tropa de Atacurio, aí na época. E eu lá no Rodente, minha paixão era ajudar eles, sabe? Buscar carvalos na arena, naquela época tinha muito ainda, sabe? Você acabava montar isso, ela cabecheava o cavalo e trazia. Hoje que vem muito solto, né? Zair vem solto, que é uma tropa mais brava e mais chuca. Naquela época, então, por lá eu fiquei ajudando eles. E falei para o Arizinho que eu queria isso em que ano mais ou menos. Isso foi em 2012. Isso foi em 2012. Você entendeu? O 70, no meio, a Americana é junho ali, né? Isso foi em junho de 2012. Aí, falei para ele que eu tinha vontade de viajar e tal. Aí ele conversou até na época, era para mim vir morar com a Dalton. Da marca 70. Sabe, eu ia vir morar com a Dalton. O Dalton também estava nesse rodeio. Eu também estava ajudando eles lá, ajudava todos eles lá. Aí, quando foi em junho, eu fiquei lá mais uns meses. Aí, em setembro, teve um outro rodeio lá perto, que foi Lênin. O rodeio de Lênin. Daí que foi decidido que eu ia vir embora. Foi na onde veio, como no cadastro. O Dato falou, não, pode levar o menino. Pode levar o menino para lá. Vou levar ele para casa lá. E lá do Bahia. Para montar lá, vou levar ele para o rodeio comigo. Tá bom, hein? Não, nessa semana acabou o Lênin. Na outra semana eu já vinha. Que eles iam vir montar aqui no rodeio de Pompeia. Eu vivi com eles. Aí, lá naquela semana eu não dormi. Só que, entre isso, teve um problema. Como eu era de menor, vocês entendem? Como eu era de menor ainda naquela data, o Dalton pediu para mim fazer um papel de emancipação, sabe? Meus pais tinham que assinar aí com essa firma. Ah, minha mãe não quis assinar de jeito nenhum. E como eu não morava com ela e não morava com meu pai. Falei, cara, fui da minha mãe e falou, não, não vou assinar, você não vai, você não vai. Falei, mãe, eu vou de todo jeito, se você querendo ou não, eu vou embora, eu vou ser peão. Só tinha brincadeira de montar e ser peão. Queria montar e ser peão. Ela, não, você não vai, que não sei o que tem. Aí, cara, até o final do bike, acabei perdendo agora em 2020. Lá, vou falecendo. Corri e acabou levando. Deus atende no bom lugar. Foi o cara que assinou, falou, não, aí eu bati o papel. Meu pai falou, não, então você quer, então tem que saber. Aí eu fui lá pro cartão, aí que o meu pai assinou, aí que eu vim embora. Chegando aqui no Rodei de Pompeia, aí o Sidinei tava ali, ele já me conhecia, né? Que eu tinha mexido aqui lá e tal, que eu tinha misturado lá no Rodei e tal. Aí o Sidinei até conversou com o Barizinho, comigo. É, menino, aí o Barizinho falou, ó, me assistiu o fono lá em casa e tal, ajudava a gente lá bastante. Mas eu queria ir pro Rodei, né? Porque aqui eu só não conseguia aprender a montar. Aqui eu ganhei uma educação, você entendeu? Aqui eu ganhei um comprometimento de um cara que todo mundo conhece. Então, que é um cara elenco, pelo menos eu não tenho o que falar dele. Aqui é outra coisa, aqui eu ganhei uma família. Aqui eu tinha aqui pai, mãe e irmãos, assim como eu tinha lá. Você tá entendendo? Até mais presente, mais próximo ainda, sabe? Então, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi eu ter vindo pra cá. E eu vim pra cá, eu já dei bastante dia. Trabalhava aqui, eu dava dificuldade das coisas dele. E chegando um pouco de nexo, eu chego umas coisas. E nisso, fui treinando, fui montando. A gente ia lá na hora do Roberto, montava. Quando eu tava aqui, eles trabalhavam com a tropa. E ajudava ele. Eu rodei que ele ia pra tropa, eu ia, ajudava. Se eu estivesse montando, eu ia, sabe assim. Então, foi na onde que foi acontecendo as coisas na minha vida. O primeiro rodeio, Matrici? O primeiro rodeio que eu montei, o primeiro rodeio que eu montei foi Clementina. Aqui do lado. O primeiro rodeio que eu montei foi Clementina. Era bem, foi no ano de 2012. 2013. Pra ser mais específico, 2013. Foi o primeiro rodeio que eu montei. Montei até nos 10. Então, a senhora é já 11 anos de rodeio. Então, foi já 11 anos. Se for contar da primeira vez ainda que eu montei no cavalo. Mesmo que é a primeira vez que ele colocou no cavalo. Eu tinha 15 anos, 14 anos. Corinho colocou, 15 anos, sabe? Agora que eu pensei firme no rodeio mesmo, foi de 2014 pra cá. Porque daí, em 2013, eu montei nesse rodeio que ele tinha, né? Montei, assim, um pouquinho. Acho que dois, três rodeio em um ano aí. Depois de 2014, graças a Deus, comecei o ano aí. Bem, já tinha essa pegada no ritmo, mais ou menos, que aprender. A gente tá aprendendo ainda, né? Porque na vida, a gente nasce pra aprender e morrer sem saber a verdade é essa. E o peão, ele fica mal. Isso todo mundo sempre falou. A gente fala, ah, não. Isso nem existe, não. Pode falar o que quiser. Mas é 28, 30 anos pra frente que você fica em aquela experiência. Acaba aquele euforia de você ser o cara novo. Tipo assim, às vezes você vai, você vai no rodeio, você já muda. Você acha que nunca vai acabar aqui. Então, isso daí tudo. Isso é verdade. O peão, ele fica. Vamos, peão de cavalo. Você entendeu? O peão de cavalo hoje é dos 30 anos pra frente. Ele fica um excelente peão, porque ele já tem uma experiência. Você entendeu? Claro, tem uns peões no Urbano, se destaque. Tem. Mas o peão que fica, assim, na minha opinião, de que todos os peões que eu converso no rodeio hoje, é dessa idade pra frente. 27, 28, 30 anos ali. 30 anos, 31, 32. O peão de cavaleiro começa a viver seu auge. Vamos dizer assim. Vamos falar dos covóis que você mais admira. Eu sei que vai ser difícil pra você, né? Porque você convive no meio dos velhos do Brasil, né? Sim. E vocês tem amizados, são bastante deles. Vocês são lá de Piracicaba, um dos bestos dos covóis de cutiã. Lá tem os melhores covóis do Brasil, tá lá em Piracicaba. Tem pelo menos três deles lá, que é os melhores, ou mais. Mas vamos falar dos covóis. Vamos, pra não ficar muito apertado. Eu sei que há muita gente. Vamos falar dos antigos e depois não é pros modernos agora, hein? Vamos falar dos covóis da antiga. Os três peões que você mais admira. Migo de cima. Olha, Nisete, você é igual a outro. Você mesmo falou, é difícil até falar, né? Mas, se for tirar três peões da antiga, que hoje não monta mais, que é... Se for tirar três peões, pra mim, chamam Luiz Antônio do Nascimento, José Mariano de Oliveira, e Jair Honório de Oliveira. Pra mim, esses são os três peões, que não competem mais na atualidade, que até pouco tempo competia com a gente. Luiz Antônio, José Mariano, até... Eles eu cheguei a pegar montando. Uma outra linha, cheguei a montar com eles, entrei em final com eles, você entendeu? E cheguei a ver eles montados. Se for o Zé e o Luiz, eu vi. O Jair, eu não cheguei a ver. Acompanhei muito por... Por gravação. E esse, dos três peões, que é, pra mim, na minha opinião, são os três melhores, na minha concepção. Ela tinha um CD ali, pra ir na cabeça. Ah, eles eram diferentes. Mas, em tanto, que ganhou tudo que ganhou, né? São lembrado por todos, até hoje, o Zé, o Luiz, estava montando com a gente na seleção lá. Até poucos dias atrás, optaram por parar, né? Que a idade, é igual a gente estava conversando, a idade chega pra todo mundo, vai chegar uma hora que você vai ter que parar. Você entendeu? Isso daí é fato, na vida da gente. Mas, pra mim, é esses três. O Coutinho, e vamos falar da turma mais nova agora. E os meninos novos, a gente, você admira a perguntar. Dos meninos novos, eu admiro ver montar, pra mim, o pior mais novo, que eu mais admiro montar, que eu acho que tem um estilo mais bonito, que tem uma constância, não estou falando de ganhar prêmio. Não estou falando de ganhar prêmio, porque, às vezes, você é um peão melhor que eu. Mas é, eu posso ir lá no rodeio, acertar três cavalos vão, e eu ganho o prêmio na sua frente. Isso acontece. Não quer dizer que só por isso eu sou melhor que você. Mas, dos meninos novos, falando, eu gosto do estilo do Marlon Vinicius. Menino novo que eu estou falando assim, de 30 anos pra trás, né? Porque, muito novo, eu não tenho muito novo. Você entendeu? Eu gosto muito do estilo do Marlon. Aí, então, nesse link, que já não é um menino assim, já é tempo que muita gente, praticamente, começou muito, só que esse ano, em dois mil, em dois mil e vinte e três, ele se destacou muito. Você entendeu? Esse ano dele, ele se destacou muito, né? Marlon Vinicius, campeão de Barretes, você entendeu? Foi o campeão de Barretes, foi o campeão de, de Cassinândia. Então, que ano é esse? Esse pra mim, agora o competidor que eu mais gosto do estilo, você vê ele montar no cavalo, um menino muito bom de espora, sabe? Tem um estilo bonito, muita fechadinha, então é ele, é o Marlon. Marlon Vinicius. Marlon Vinicius Barcosa, ele é menino, lá de Lagamar. Gosto também desse estilo dele. Muito bonito, muito cavaleiro, o Henrique. Gosto de ver o Henrique montar. Tem, não, tem, tem um menino que surgiu, que foi o campeão do, da, da equipe, o José Tessano, o João Vítor Gimenez, muito cavaleiro, muito bonito, você deu um moleque focado, tem o Caim, com o Caio Barres, tem bastantes meninos bons, você entendeu? Tem o Luiz Henrique, lá de Trescava, Luiz Henrique Almeida, tem um menino novo, que tá surgindo muito bom, aquele, aquilo, até provavelmente esse ano, ano que vem, você vai ouvir muito falar dele, que é o irmão do Luiz Felipe, chama Luiz Henrique Alejuí, moleque muito novo, cavaleiro, já tá montando bem, já tá ganhando prêmio, só que daqui, eu acho que assim, esse um ano, dois anos, você vai ouvir falar muito o nome. Bebeu a água lá, da Trescava, né? É. De Trescava. Tem esse menino, esse menino, esse é um ano. Terra da mamãe, a Trescava. O que que eles falam daquele dia, lá no Sintag? Ah, rapaz, sei lá, assim, eu melhorei bastante, sabe, tem que ver que ainda dá uma puxadinha, ainda no Sintag, mas queria convivência pra cá, já se vai, eu tô pra cá desde 2012, você entendeu? Já se vai, 11 anos passados que eu tô pra cá, então, dentro do estado, né, dentro do estado varia o circulo, isso, você muda um pouco, é que lá, puxa, pôr mais o R um pouquinho, né, fala um pouquinho mais arrastado, isso, aquela região, é mais ou menos isso aí mesmo. Pera da mamãe, é. Ô, vamos falar um pouco, você tem muito a falar, né, dos cowboys atual também, né, tem uns prontos que tá montando hoje, é o que eu admiro demais, e o estilo dele também não tá, pra gostar de mais, não sei se o Júlio César tá montando ainda. Tá montando ainda, Júlio César, eu sou a boi da antiga, que ainda tá montando hoje. Sim, é o babo da antiga, ele ficou uma época parada, né, um tempo, ficou o período parado aí, você vê que ele voltou, tá, a mesma coisa, não tem. Se falar de Marco Antônio da Silva, você entendeu? Antônio Juscelino, Júlio César, Luiz, como eu já falei, Virgílio, que não pode esquecer que foi um baita peão, Zé Mariano, e entre outros, não vou lembrar o nome de todos aqui pra falar, você entendeu? Eu vou esquecer muito. Você montou no meio de todos. Mas, você tá entendendo, um cara, um cara igual o Juscelino, você perguntou, dos peões que pararam, o Juscelino ainda não parou, ele não anunciou sua aposentadoria, senão, com certeza, ele estaria no meio daqueles treinos, como peão, como pessoa, aquele cara, um cara decepcional, assim, né, como que você avalia o seu profissional hoje? Você acha que você tem muito a evoluir ainda? Você chegou onde chegou? Você se deseja cada dia mais? O que você espera desse ano, 2021? Ô, Danizete, eu, na verdade, eu me avalio, sim, graças a Deus, igual a gente tava conversando fora dos bastidores aqui, eu nunca obedei ser o melhor, cara, eu tenho a missão, eu quero ser um peão bom, um peão reconhecido, poder montar, poder construir minhas coisas, você entendeu? Sim, isso é um virtude que eu rodei, só que, eu não como a gente, eu sou o melhor, mas sempre pretendo estar no meio dos melhores, e graças a Deus, hoje eu tô, independente de jogar muito na seleção, ou que nem tem a seleção, tem a equipe Roseta, lá também tem excelentes peões, na seleção também tem, a gente são tudo, todo mundo, tomam tudo no mesmo quarto, mas hoje, eu monto no meio de pessoas, que eu assistia, eu assistia por DVD, vinha na internet, você entendeu? Quando eu era no vinho, eu assistia o boteiro, não tava na Cristal, não tava a Nerfiori, não tava o Parque Antônio da Silva, o Arizinho, o Pingo, você entendeu? Luiz Antônio, o Zezinho, hoje eles são meus amigos, a gente tá no rodeio junto, trocando as mensagens, a gente conversa, você entendeu? Tanto o pinhão de cavalo, quanto tanto assim, quanto tantos pinhos de boi também, que eu via, e hoje eu tenho uma amizade com ele, sabe? Então, graças a Deus, hoje eu tenho, assim, eu já sou realizado nessa parte, mas quando você pergunta, se eu acho que já tá bom pra mim, não, se Deus quiser, esse ano, eu andei passando por uns problemas, tenho que fazer uma cirurgia no ombro, entendeu? Já me machucando, eu tinha que fazer uma cirurgia, aí o ano passado, não mantei bem, sabe? Vim começar a montar bem, só no final da temporada, ainda consegui entrar no assinado, entrei, mas eu sei que, eu posso ir além daquilo, sabe? Outras coisas também, que a gente faz, que não era certo de fazer, procurar dar uma mudada esse ano, sabe? Então, e pra ver se as coisas engrenam mais, pra ver se cada ano, eu acho assim, cada ano você tem que ter, um ano melhor do que o que você teve, né? Cada ano você tem que ir melhorando, não é porque se eu não ganhei bastante prêmio, que ano que vem eu não preciso ganhar, não é verdade? então eu quero almejar mais, todo mundo quer, ser um campeão de americano, ser um campeão de parquetes, você entendeu? Tipo assim, ser um campeão nacional, sabe? Ser um campeão de uma instituição que você muda, então você quer ter um reconhecimento, só apenas quero ter um reconhecimento, e procurar mudar pra conseguir minhas coisas, isso aí, sabe? O Patrick, quem viaja com você? Passa mais de viajar, que você tá sempre com viajar. Ah, eu viajo aqui, nós viajamos aí mesmo, sabe? Viaja sempre, só eu e ele mesmo, quando não, alguns rodeios que ele não vai, porque ele não tá muito querendo, se vai só os mais pertos ou não, vou mais sozinho, sabe? Às vezes depende, viajo com o Igor aqui de Brilhinho, que é um moleque novo, também cavaleiro demais, você entendeu? Se quando você fala de moleque novo, você tem que falar do Igor, porque ele surgiu, foi um excelente viajão, muito pra caramba, né? Mas que viaja daqui de perto, aí eu e agora que os rodeios aqui é tudo perto, né? É um ou outro rodeio mais longe, que é a região, o nosso aqui ficou boa, ficou no círculo perto de Rio Preto aqui, perto de Prudente, você entendeu? Aí ficou todo mundo, ficou um ciclo normal. Esses dias pra trás, nós damos um treino ali em Clementino, cidade vizinho aqui, e eu fazia tempo que não tava no cavalo, né? Aí o patrinho tava me ajudando. Aí ele falou assim, curta esses estribos, vai ser melhor. no estilão, vai aderrar o estribos, cumprindo tudo, aí eu curtei o estribos, eu não senti confiança naquele estribos, daquele jeito ali, né? Mas eu foria ali, tal, estribos aqui, apoia aqui, tal, engentou eu e o Igor também. Aí eu pedi a sorte desse cavalo, rapaz, fiquei sorte em cima desse arreio, o cavalo me deu uma queda, rapaz, fiquei tão desanimado desse dia. Acontece isso aí, eu tomo, né? A chance da vida, fazia tempo que você não montava, é, seria uma garzinha, isso aí mesmo, né? Se acostumado um pouquinho, é que eu falo assim, antigamente, acho que mais ou menos na sua época, quando você aprendeu a montar, quando você começou a montar, que você tava muito tarde? Nos trípedes, você aprendeu os trípedes, antigamente tinha muito animal veaco, né? Vamos se falar assim, não é, antigamente tinha muita, tinha muito animal pão, muito animal pulador, mas muito animal veaco, vai te arrapar, pulava de roda, hoje em dia, a tropa ficou mais pro lado dele, isso não tem como negar, é visível, é visível, né? Exige muito, você é visível, então, às vezes você tem que ir se adaptando, no, no rodeio, você tem que se adaptar ao rodeio, você não quer ficar com, tipo assim, não pro seu caso, né? Você é bem sincero a dizer pra você, dessa peonada antiga, é, muita gente vai falar, que eu vou dizer agora, mas dessa peonada antiga, 50% não ia acertar nessa tropa de hoje, e que tinha uma peonada subaqueira dos infernos, a realidade é real, hoje também tem, tem um cara que se não pega também por baixo, a pipe, se ela, tinha um peonada subaqueira, ela faz, que eu vou falar pra você, e não ia romper nesse escala de hoje não, porque tem um estranho que exige muito do peon hoje, né? Sim, estranho que pula de verdade, e antigamente, né, e tanto é, que hoje tem muito peon também, que não dava pra ser peon antigamente, tem muito peon hoje, que não dava pra ser peon, porque antigamente era muito mais cavalo difícil de montar, a idade de peideira, tem muito peon hoje, que não daria conta, que não daria conta, então, antigamente, quando lançou o ferrinho, fez muito peon, para de montar, os peon que eram acostumados a montar na peideira, dar bem das antigas, não conseguiam, não conseguiam montar no ferrinho, pelo tanto de força que você faz a mais, pelos trancos, entendeu? Hoje em dia você fala diferente, todo mundo quer chegar no rodeio, hoje isso é todos peões, não é só um, quer montar no cavalo que você é irmão. Quando você conta, quando você toma esse pereré, que eu vou contar um pouco dessa história aqui, aonde você foi campeão em Paulo de Farias, no meio da nata do rodeio, eu acho que entre os melhores peões do Brasil, o Silvio, aliás, os quatro melhores peões do Brasil, e você entrou no meio, e deu conta de ganhar primeiro, segundo foi Luiz André, se não me engano, Juscelino, Sidney e o Pingo, nosso segundo peão do Brasil, como me botou dessa história? Esse pra mim, foi o rodeio que mais me marcou, sabe, já graças a Deus, já atendi algumas finais, no meio deles também, mas esse rodeio, era um rodeio que era uma final de si, eu vinha montando, era novo, foi em 2014, isso faz tempo, é, eu vinha montando, eu vinha montando, aí no primeiro dia, montando os animais bão, sabe, tem a treta, ela entra aí, e deram na final, na final saiu um cavalo da WL, chamado Caraguatá, e aquele cavalo tinha acabado de chegar, era um dos cavalo mais, difícil que estava tendo, tanto é que o Pingo, montou nele no começo do ano, duas vezes, você entendeu, caiu as duas vezes, aí depois chegou no Barretes, no ano de 2013, quando o Pingo ganhou, o bicampeão, o Pingo montou nele, no primeiro dia parou, foi montando, ganhou, o bicampeão de Barretes, mas era um cavalo assim, um carro de peiteira, bem grandão, alto, ele dava uma caia ali, pra pular, ele dava um, um bufado, sabe, aí, eu sorteio lá tarde, rapaz, saiu nesse cavalo, só que assim, se eu falar pra você, que eu senti pressão, pressão, não senti tanta pressão, você sabe por quê? Porque eu falei, cara, eu entrei numa final, no meio desse vião, eu estava em primeiro, o Luiz Antônio estava em segundo, o Juscelino estava em terceiro, o Pingo estava em quarto, o Sidney estava em quinto, entendeu, aí foi saindo o sorteio, saiu, não tá, e o Sidney falou, não, vai ficar tranquilo, se tiver que ser seu, vai ser esse, se for pra ser seu, Deus vai escrever o que é seu, e foi isso que aconteceu, cara, montando aquele cavalo, e foi saindo as montarias, rapaz, foi saindo as montarias, todo mundo, pra você ver, afinal, do jeito que entrou o Sidney, montou no pancadão, é o Gleokite, ele caiu ninguém na final, o Luiz Antônio, igual o segundo, não está até o Luiz Antônio, conta até hoje, fala, rapaz, eu montando aquele rodeiro, na herança, da WR, fez uma baita montada, e ficou só esperando, ele me contar, rapaz, subi lá no ferro, só esperando, rapaz, ganhei esse rodeiro, que moleque, não ganhei desse cavalo aí não, uma rédea meia trouxa na mão, uma bota, tinha, que é parte da minha bota, emprestei até uma bota do Zé Leal, lá naquele dia, pra montar, então, conta a coisa, é preparado por Deus, aí, acabei montando um cavalo, consegui fazer uma boa montada, acabei, com essa grande campeão, foi um dos rodeiro, que mais, me marcou assim, sabe, por causa dessa turma, porque se entrar, você ganha, né, você ganha campeão, Luiz Antônio ganha segundo, Juscelino terceiro, o Pingo, o Quartinho, o Sidney quinto, um rodeiro daquele, é um menino, não consigo imaginar, além do mais, o Alves Flores é um rodeiro tradicional, da cidade do Tchau Procopio, que foi um cara, que trouxe o rodeiro, em todos os Brasil, é um cara, que você vê que é um ícone, Tchau Procopio, até hoje jogando, joga as melhores festas, cidade do Isnar, de todo mundo aí, tanto, do Deller, do Vilmar, do Miltinho Rosa, rapaz, de todo mundo ali, sabe, e muita gente, então, não puder um rodeiro conhecido, todo mundo que ideia pode faria, ganhou dois campeões, porque você ganhou o prêmio do rodeiro, e ganhou pela glória de Tchau, pela glória de entrar aqueles pinhões na final, e de montar um cavalo difícil, porque as vezes você entra no final, no final grande do rodeiro, você consegue sair no animal pão, no animal pão fácil de montar, você vai montar, antes de montar, claro, você tem que focar no que você vai fazer, mas você fala, não, agora saiu, 80% para mim lá, eu odeio, só depende de mim, né, é só eu ficar em cima, do bicho, então isso é montar no animal difícil, ainda você conseguir ganhar, para mim, aquilo lá foi, mano, virtude muito breve, o Patrick, você já montou os maiores rodeios que você queria no táxi, desses rodeios, cabeceira, tudo aí, Jales, Fernandópolis, todos, já montei todos, todos, já montei Jales, Fernandópolis, Castilândia, você entendeu, tabuado, que eu, era um rodeio que eu almejava montar tabuado, você entendeu, por causa da história que tem tabuado, todos os piões que tem tabuado, Colorado, já montei, único rodeio, assim, que eu tinha vontade de montar, que eu não montei, foi, eu ouvia falando para você, depois que eu voltei, que eu comecei a montar, americano, você montou, americano, eu montei, já entrando na final, duas, três vezes, americano, um rodeio que tenho sorte, vamos dizer, sabe, esse ano saindo um cavalo bom lá, rapaz, cabe caindo, ponteiro, sabe, um cavalo difícil de montar, mas se eu para, eu tenho uma nota boa, então, é, eu rodeio, posso falar que eu estou colorado, é um rodeio que eu tenho sorte, assim, também, você deu o Barretes, eu já montei, Castilândia, Fernandópolis, Jales, inclusive, você ganhou o Barretes, no rodeio Júnior, na Semana do Barretes, 2015, 2015, era, eu rodei Júnior que fala, fala sub-20, sub-20 na época, montei 2014, ganhei quarta, e depois na outra semana, voltei e ganhei quinto, é, ganhei campeão aqui, eu rodei de, vamos falar dos caras, o animal difícil que você já montou, já montou, não sei o mais difícil que tem, o mais difícil que você já montou, o que você ressalta aí? Ah, já montei, eu tomei um sorteio de mamete, viu, rapaz, ah, eu já montei, vou destacar do animal difícil, que você montou, você tem que falar do pancadão, né, que foi um cavalo que eu montei cinco vezes, montei cinco vezes, parei três vezes, entendeu, parei três vezes, né, tem o Budabar, que é um animal difícil, entendeu, eu montei um animal, o Budabar, que é um animal difícil, o Budabar eu montei, caí dele, vamos ler, caí, eu montei quatro vezes, parei duas vezes, e caí duas vezes, eu caí dele americano, quando eu tava bom de noite, eu tinha montado um cowboy solitário, tinha feito a maior nota, eu tava indo primeiro, no sábado eu montei nele, saí nele, caí, na semifinal, era um carro, rapaz, você vê quando você não tá preparado pra ganhar, aqui não é seu, se eu, às vezes eu montei seu paro, na final tinha bastante cavalo bom, teria chance de montar e ganhar um carro, mas não era pra ser mil, né, caí dele lá, depois caí dele com uma final euroeste também, caí dele na uma final areia, depois montei pátio de Minas, parei nele, esse dia eu patei dele ali, não rodei na cidade da Mariana, Auriflama, parei, fiz uma boa nota também, noiva se eu montou, noiva já montei, montei uma vez, uma vez só caí também, montei uma vez dela, montei até no Barretos, mas na primeira semana do Barretos, um ano, é ruim mesmo? era ruim? na área era, assim, eu não tava preparado, hoje, se eu, era antiga, não a noiva de agora, não, não essa noiva de agora, a outra noiva, calçada da carreira, a calçada da frente aberta, naquela época, hoje, talvez se tivesse assim, se entrasse numa final, né, por dar essa hora de mão de peiteira, hoje eu queria montar nela, hoje eu tô um pouco mais preparado, não, eu tenho garantia que eu ia parar, que depois ela ficou uma erva muito boa, tanto é que deu, diversos títulos aí no rodeio, hoje eu tenho, mas naquela época, eu não tava preparado pra ela não, você, quando você chegou no rodeio, nós trabalhou junto, tem alguns rodeios que eu trabalhei comentando, você montando, igual a Rancharia, você entrou na final do Ibo lá, sim, aqui em São Dópolis, aqui também, você montou aqui, o Panther ainda tava no rodeio, você nunca... Eu montei no Panther, só que eu peguei o, assim, eu tô no rodeio, na verdade, eu já tive no rodeio com o Panther, montando uma coisa de um ano, acho que o Panther parou ali pra 2013, 13, acho que pra 14 ali, que o Guizão desistiu parar com ele mesmo, tem um ano, aquele ano que você tava, você trabalhou aqui em São Dópolis, o Pingo montou nele na final, aqui o Pingo montou em 2012, eu lembro que o Pingo era aquele... Caiu? Não, o Pingo parou nele aquele ano, o Pingo parou nele, mas é um cavalo que eu tinha vontade de montar, no Ossim, foi um cavalo que eu tinha vontade de montar, realizei, montei três vezes nele, caiu uma vez aqui dentro de casa nele, você lembra? O Pingo parou uns 20 anos no rodeio, eu lembro que ele chegou no rodeio por volta, em 99, 2000, por ali, e ele ficou no rodeio, se for falar de um cavalo que eu rodei, tem que falar daquele cavalo, tudo que ele passou aí, tem muitos cavalos que eu não conheci, mas só os falaram, que é do tempo do Zezé, que tem a sombra, Minuano, você chegou a pegar sombra? Não, não cheguei, não, Paiacã, Minuano, gente tem que olhar, o Minuano não tava mais? Não, não tava, não tava, esse cavalo explou na outra tropa do Roberto, que não era mais antiga, porque a antiga tropa do Zezé, o Roberto comprou, sim, foi, foi, aí o Lomano pra mim no ano, tinha o Gilete, tinha, Beat Store, Guaiguê, Beat Store, eu não tenho nada pra ler, eu te mantendo, eu mantendo Beat Store, que era o Arthur Junqueira, e Malibu, aí pra falar, eu mantendo uns 7, Fih do Pan, pelo menos, acho que eu devo ter montado uns 6, 7, Lalarida, acho que tem bastante, também, eu assim, filho do Pan não tem, não tem o bandido, que é o Filete, até o Roberto aposentou ele agora também, tem vários filhos dele, pulando esse comissário, aí em banco, cada Ué, é filho do bandido, Adão, hoje eu falava, eu tenho até que contar a história do Ciriri, bicho, nós estamos aqui em São Dópolis, tinha que falar a hora, vou contar a história do Ciriri, não mandei, que é um dos grandes, que é o Boi também, né, começou lá, pra Edouro, por mais, e, começou no Boi, Ciriri, você montou no Boi já? Já montei no Boi também, ah rapaz, é, até que não, falar cinco anos dos Maimor, eu não era não, sabe, você montava até, montei no Boi, até foi por causa do Totinha, sabe, ele vindo do Pan, até mandava, um abraço pra ele, um cara, companheiro demais também, aqueles caras ali, até montei no Boi, em casa dele, sabe, e a Porta Nô, né, tava montando, rodei fartura, rapaz, eu montei na final lá, rapaz, caiu no cavalo do seu domingo lá, sabe, jogado de peteiro do seu domingo lá, rapaz, engordei daninha, mas fui lá, só tinha uma parte, sabe, na hora de ganhar um dinheiro, tava muito de norte, sabe, cabe caído esse cavalo lá, aí não havia voltado, ele falou assim, ah, você tá caindo os boi mesmo, mas vem da brincadeira, você tá caindo os cavalos mesmo, amanhã eu vou fechar uns garrotes, cedo lá em casa, sabe, aí tinha uns boizinhos lá, só uns boizinhos, bão, uns boizinhos, boizinhos pequenos, os boizinhos da roupa aí, tinha roupa, aí, fechou esses boizinhos no treino lá, os boizinhos rodados assim, rapaz, não teve esse boizinho, fui bem, rapaz, e nessa época eu montava com o Henrique, lá na Roseta, na equipe Roseta, no outro camarada dele, na Copa Pante, não montava da seleção, dos meninos aí, aí, o Henrique foi montando lá, e depois foi sair nos vídeos, e tal, o Henrique falou, não, vou arrumar um rodeio pra você aí, aí montava no boi, ah lá, tá bom, aí, não deu certo do boi de cavalo, ele falou, não tinha rodeio, não rodeio de boi pra mim, aí, eu falei, eu vou nesse rodeio, rapaz, não tem nada a perder, meu moleque, isso foi em 2016, você entendeu, não é como não, falei, rapaz, eu vou ir, vou montar, não sei como não, qual mais que eu vou, cheguei lá, rapaz, saí do boizinho do pau, lá no primeiro dia, essa boizinho bom, rapaz, amarela, rapaz, para fora, eu vou da porta, uma roda, faz deles, eu fiz uma nota boa, fiz uma notinha boa, rapaz, fiquei bom, falei, rapaz, acho que eu tô perto, esse é o tempo de boi mesmo, hein, menino do céu, no outro dia, começou a entrar, aqueles grandão no vídeo, saindo tal, num boizão que tinha lá, do dois dedos, Daniel, lá, sabe, chamava confronto, pensava num boi grande, aquele cara, não caminharam, aí eu caminharam, ai do céu, muntei nesse boi, para cair, falei, eu sei cortado, eu vou fazer amanhã, bíboa de carro, você cai, isso daí, mora, graças a Deus, fui cortado, aquela parada, eu muntei até no sábado, me parei, muntei na cesta, aí no sábado, colocaram eu de novo, vou montar, passei para montar no sábado, aí, rapaz, saí no outro boizão, aquele cara, aquele da Daniel, me afinou, aquele da 2D lá, saí no outro boizão, que ele tinha chamado, mundo novo, boizão preto de chifre, mas uma lâmpada, não chifre, falei, você não vai lá, chifre, uma sepa de um chifrão, rapaz, rapaz, pedi a surda desse boi, mano, a vó lá, mas, os colegas meus, olha, não morreu, foi por dó, o pé passou isso aqui, de pisar, eu falei, eu vou mexer mais com isso, por nada, nesse mundo, aí, eu não tinha aquela paixão, de montar em coisa, sabe, gostei de montar em cavalo, sabe, e também, acho que não levava muito jeito, também, você tem que, escrever cada um no seu quadrado, antes de você querer abraçar o mundo, que não dá certo, né, talvez, se tivesse treinado mais, levado, querer, e depois comecei a ficar meio ruim, para montar em cavalo também, estava saindo carro meio por baixo, sabe, estava atrapalhando um pouco, sabe, é, 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 estava nos dois também, estava atrapalhando, só que você me mistura, peixe, quando eu tinha a traia do goi e do cavalo, todo o tempo, no atrai solo, tinha a traia do cavalo, e tinha a traia do goi, nós ia treinar nos goi, terminava as montarinhas do goi, não, é, quando eu saí num cavalo bom, rapaz, lá no rodeio de, saí num cavalo bom, lá no rodeio de Divinop, lá, na outra semana, depois de sair, saí num cavalo bom, no rodeio de Divinop, lá no primeiro comando, sabe, o cara que era filho do pano, não tem, eu fui no primeiro comando, rapaz, as costas são grossuras, é, saí num cavalo lá, pescaram os pulos, eu pego em carro, aí por baixo, eu falei, nossa senhora, vai que muda na feira o mundo, para largar a mão desse treino, aí não me enchei mais com o goi, gostou de montar, mas é, fortão, sabe pular a beira na arena, é, gostosão, sai de um pulão ruim na sorta, ali depois, é bem forte, e outra, não tem a de, não, você vê no, o som, é o que mais era o, o quanto, é, o primeiro comando, dos filhos de fogo, que mais lembra ele, o fulião, eu montei nele no alto alérico, eu montei no globinho da paiova, o cavalo também afinou, também, para o globinho, rapaz, o ex-chatalérico, foi o outro que eu falei, do seco, o pingo, estava batendo os ferros, ele é um puta rodeio, ontem ele também, Patrick, você machucou o rodeio, né, você tem esse patrinho na cara aqui, é, eu machuquei aqui, foi lá no rodeio de Santa Adélia, tinha montado um cavalo, do lado de dentro aqui, também é o mesmo, é, pisou o carro, pisou, e cortou, pisou de raspão, cortou aqui, cortou esse patapau, cortou aqui, esse aqui, quando era mulher, eu machuquei em casa, era, cachorro mordeu, ai, não engano, achou, mexendo no lixo, eu fui tocar, né, o cachorro manda só um, ele manda só um, aí, aqui, foi lá no rodeio de Santa Adélia, cheguei lá no primeiro dia, montei no pancadão, fiz aqui uma nota, fiz a maior nota, aí, passei, nascer no final, montei no cavalo, meu Deus, quanta situação é, capataz ele chama, agora está com o senhor Domingo, agora acho que vai, até aposentou ele já, o senhor Domingo, acho que ia dar um descanso para ele, é, fui montar na semifinal, montei, ali, era assim, era um cavalo que ele dava uns pulos, e ao que ele entrava a rodar, ele caiu um pouco a ânca, sabe, aí ele tirava o arreio, o assento, sabe, aí, montei dele, deu tempo, mandou pegar a alegria, as duas mãos na réde, aí, quando ele entrou a rodar aqui, e tirou o assento meu, eu caí, caí assim, ele como pulando de volta, passou o pé, cortou, sim, foi para o hospital, na hora e tal, aí tinha passado, para montar na final, não podia subir ou tal, na final até iria montar no pancadão de novo, ia sair do sorteio, saia no pancadão de novo, aí, fiquei parado, aí tinha que ficar parado, como que era só, fiz aí, eu falei, tipo, uma cirurgia, fez um engenheiro e tal, até hoje, ficou com o farolzinho meio baixo, aí, eu peguei, o médico falou assim, ó, você tem que ficar pelo menos 30 dias, tal, para ser, aí, eu falei, rapaz, você não conhece de novo, você quer montar, né, aí, então, 15 dias, rapaz, os pontos, você estava ceguinho, de atentir, falei, eu vou para o rodeio, ia ter um rodeio lá em Bálsamo, rodeio em Bálsamo, gostoso também, gostoso, Zé Carlos Fonte, WR estava lá de novo, aí, eu cheguei no rodeio, primeiro dia, capa atrás, o mesmo trabalho que tinha pisado aqui, pisou em mim no rodeio, fiquei parado, 15 dias, cheguei lá, vou dar o sorteio, capa atrás de novo, falei, não estou vendo, não foi, não, mas que eu vou cair nele, não, 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 o pulo ruim dele, é a hora que ele começava a rodar, sabe, ele ia tirando a bunda sua, tirando, sabe, aí, puxando, sai dentro da roda, ele ia tirando, não foi, não, mas, aí, eu montei também, parei, você, entendeu, montei uma vez, eu levava um topo feio dela ali, em rancharia, teve um ano ali, um ano eu caiu um topo dele em rancharia, aí montei ali, parei, depois montei uma vez, diversas vezes, aquele ano que eu estava em rancharia lá, você não entrou na final, o que ali? Não tem no apagão, não tem no apagão, era na época, era da Sky Ranch, né, finalzona também, final go, final go, ganhei quinto, até em final de dez, treino, nono ou décimo, ganhei quinto, trouxe, o Rafael ganhou, o Sidney, ele estava em primeiro, o Rafael, o Bobá, o Rafael ganhou no Pai Querer, ah, teve bastante pior, não lembro, deu o botão, o Bolinha entrou, não, o Bolinha não lembro, rapaz, nossa, não lembro, o Zé Adriano, que era o padrão, falou de montar também, aí o Sidney, o Rafael, não lembro, mas quem foram os pior, esses problemas, o Palá, entrou, o Guilherana, eu não lembro, agora certinho, tem essa final toda, delegada, não tem no apagão, ainda colocou na penteira, aí deu os pafé, começou a rodar, disse que não estou, aquela do Sky Rancho, que é um animal, pulador pra caramba, do Sky Rancho, o que era? X, tinha bastante, é mensageiro, não, na final da do Sky Rancho, tem de nome lá, é, não lembro, que que era, tinha o Ajax, que era o, o Ajax, o Fadeiro, o, 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 do, do Adal, sub-zero, sub-zero, não estava chato na época, nem todo aberto, se aberto, os leões naquele rodê ali, esse ano também ele entrou bom, bom de nota, saiu no Carvalho Difícil do Padeiro lá também, pode ver o João Albado, João Albado, vamos pôr, Ronaldo Pétreia, e falando em tropeiro, o que que cê, ou os tropeiros que cê mais admira aí, que tem os trens diferenciados aí, apesar que o Ainda que tá investindo de verdade, no Odeiro Cavado, sim, mas, tropeiro cê, o que é que cê fala, tá na vista, né, quem investiu, é o que tem, sim, todos tem uma tropa boa, vários tem, pelo menos o animal bom, toda tropa tem, você se dá bem jovem do mundo, isso deu bem, não tem problema com ninguém não, sabe o Cintel, ainda tem problema com o tropeiro nem, sabe o Cintel, só o outro que eu vejo, pra montar, que de um jeito ou de outro, mas eu sei, eu ficava se resolvendo, mas hoje acho que a melhor tropa do Brasil, é a Tableta, né, Zé Ricardo investiu muito, cê entendeu, investiu bastante, também tá com excelente tropa, o Luizão também tem, tem o cavalo que, o Fulião, apesar de ter uma parada, é o melhor cavalo do Brasil, cê vai falar que é o cavalo mais duro do Brasil, é ele, não o Rodrigo parou dele, mas ainda ele é o melhor cavalo do Brasil, Tito Cardoso, não tem o que você falar, né, tem um aí com aquela, aquela louca paixão, eu acho que pular daquela altura, não tá tendo animal, né, louca paixão é um excelente animal, eu acho que a louca paixão, falando dos animais, apesar que eu conheci trem, pula toda a minha vida inteira, acompanho de tudo, desde que estamos usando, caipira, andarimpo, tudo, eu conheci tudo, é, o que mais, da marca estrela ali também, saigona, conheci todo, só do, né, punho de aço, da marca 70, por um cavalo que pulava muito alto, agora, igual a louca paixão, nunca vi, é, parece que tem, foi diferente de tudo, acho que o melhor animal, assim, em termos de pulo e de show, o melhor animal, na minha opinião, claro, que pulou no Brasil até hoje, entendeu, tem o panter, mas era um cavalo mais voltado pro show, eu já vi panter de roubar muita gente no pulo, rapidinho, eu vi Juscelino, eu vi Zé Mariano, eu vi Jair, tudo que eu gostei, os teus ganham muito, muito dinheiro no panter, a maioria dele já caiu dentro, eu vi arrancar o pio com o pulo, se não me engano, Tomim, Calheiro, Éder, Fiore, tudo, tudo, tudo esse pio, já caiu dentro também, a outra galera de roubar o Jair com o pulo, agora que o Jair pegou ela, o povo gritou lá de bancada, todo o tempo, o Jair não, Zé, desculpa, Zé Mariano, todo mundo aplaudiu, quando ele pegou o panter na final, e ele caiu no panter lá na montareca, Zézinho, maravilhoso do Brasil, agora, opa, paixão, você nunca montou nela? Não, nunca montei, tinha vontade? Tenho, tenho vontade de montar nela, hoje, 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 eu acho que eu tenho, hoje, eu acho que ela está um animal bom em montar, quando ela chegou, ela estava mais difícil, porque, tipo assim, antigamente, ela estava dando muito pulo, furtado, batia, hoje, você pode ver, a cabeça do animal de rodeio, ela pegou a cabeça do animal de rodeio, agora, a porteira, ela bate e pula, jogada pela pressão, qualquer tática que você ia usar, se não tivesse nela, eu não ia pegar uma rédea muito baixa, eu ia pegar uma rédea, uma rédea assim, apoiada, sabe, para ver, para, do jeito, parece que ela está, vamos fazer assim, ela não carrega pião, não, ela não me fez guerra de pião, não, mas, ela estava de mão muito pulador, então, você pega, eu acho que você pega uma rédea mais alta, um pouco nela, e você pega o compasso dela, se ela não inventar de querer rodar, acho que dá uma, tanto é, você vê as montadas dela aí, você é limila, para frente, vai que vai, porque ela está saindo só pulo, ela está saindo só pulo, a outra égua também, a paixão garbira, quando chegou, era igual ela, quando chegou, era igual ela, não é louco, pulava ali, punhava a cabeça lá, um abo aqui, não tinha, quem aguentava, não tem, quem aguentava um pulo desse, entendeu, não tinha jeito, aí ficou a pandemia, ficou, ficamos parados, dois anos, o pião, olha que voltou, essa tropa só, você não tornou o cavalo, acho que duas vezes, eu vim ali, de rodar o senhor duas vezes, filho da Fé da Goiana, o bicho goiano, bicho goiano, foi isso, cai, cai, não, cai do punta, é uma vez só, cai dele é o talegra esse ano, foi, caiu, é o outro cavalo bom também, o outro cavalo bom também, só que assim, tem um bom gerente, tem um espulho mais solto ali, que ele tá andando na mão, você precisa passar daqueles, vai embora, depois ele fica um cavalo macio, cadenciado, sabe, mas é um cavalo muito bom, esses animais, de final desse povo, tá muito bom, né, que nem o Nilce, tem a paixão, tem a louca paixão, esse é o Roberto, o comissário, a noiva, o Ponteu, você deve ter um animal bom, aí tem o Fulhão, você pega, você vai nos RICAR, você tem a namorada reserva, você tem o pequeno, você vai lá no padeiro, você tem o AJAX, você vai ali na tropa dos irmãos, que é uma tropa que tá voltando agora, você deve ter uma tropa que tá voltando agora no rodeio, tem excelência animal bom, tem lacraia, tem sapequinha, tem vários animais de excelência, né, qualidade, né, o rodeio de cavalo hoje tá, hoje, o rodeio de cavalo hoje, com a comissão que contrata, bem contratar certo, faz um perto pro rodeio de boi, não, cabeceira, tá, é, falando já dos melhores animais, né, você falou do estranho, que tá tirando o pé do chão aí, de verdade, falando da peãozada já, tem sequência de lutar, os rios, isso aqui é o que tá atual, em rodeio, dia a dia no rodeio, e eu concordo com você também, essa peãozada que você falou aí, é os cabeceiras mesmo, é peãozada que, que é gostoso você ver, se eu tenho a peãozada, não dá, que esse cara sabe o que tá fazendo, peão do ferrinho, peão da peiteira, muda muito, da peiteira, com o ferrinho, você vê, ah, muda muito, né, é, aí, na verdade, você vê quem que é o peão mesmo, você vê quem que é o peão, o pão mesmo, na hora que ele pega uma constância boa, montando de animal difícil, e parando de animal difícil, aí você sabe, não, não, esse rapaz aqui, ele é peão, cai, todo mundo cai, até pelo que nas carras do cai, ele não vai cair, né, mas tem diferença, só que as vezes, se você ficar montando uma cavalada de peiteira difícil, você não ganha dinheiro, você não ganha tanto dinheiro, igual, se você pegar uma sequência de um cavalo bom, se você não sai, se você for nos rodeio, porque ele não cavale de peiteira, você tem que não tá mais cuidando, você vai guardar a mão por uma ferramenta, você tem que não tá mais, você vai ficar me esperando, ele te esperando, então, isso aí tem mesmo, tanto é, por exemplo, eu entrei no rodeio, eu entrei no segundo, você tá em primeiro, eu tô em segundo, eu saí no meio pequeno, você tá em primeiro, você sai do filião, achando de eu ganhar, mas é sua, o cavalo não tem nenhuma parada, não quer dizer que você vai ser o primeiro, possa ser que você, você vai ser também, não é verdade? O filião, o que você me importa o filião? Pra mim, o cavalo mais duro do Brasil hoje. Você monta o leite, ah, é difícil, é bem bom não montar, é um cavalo, é aquele cavalo, eu queria, eu ainda, se Deus quiser, antes dele parar de montar, eu queria ver o Sidney montando nele, é o que eu ainda queria ver, não assim, porque o Sidney para de vários animais difíceis, peitores, todo mundo sabe, só que assim, pelo a gente olhando, quem tá dentro do rodeio, você olha o peão, você fala, esse peão aqui, para no folião, por causa do estilo do cara montar, você tá entendendo? O estilo, o estilo do Sidney montado, posicionado, rédea um pouco mais baixa, entendeu? Você bater e rodar ali, eu, na minha concha, porque aquele cavalo, passou os piões mais duro do Brasil, passou? Passou, Arizinho montou duas vezes, caiu, Juscelino montou caiu, Éder montou caiu, Tuquinha montou caiu, Preguinho montou caiu, Pabllo montou caiu, você entendeu? José Leal montou caiu, os piões mais duro que tem, montou e caiu dele, você entendeu? Luiz Felipe caiu, vários nomes, Rodrigo Pedro Rosa foi para dele, ah, mas o cavalo no rodo, independente, ele tava lá, ele fez a parte dele, né? Pianozão também, que era o Rodrigo Pedro Rosa? Não, aquele cara, hoje, hoje, se você for escolher, se você fosse que nem um, na temporada passada, se você fosse tirar três piões, dentro do rodeio montando, se você falar três, que a gente diz, vamos colocar cinco piões ali, você entendeu? Tinha que ser, não tô falando intercalado, tinha que ser ele, o Arizinho, o Pingo, Luiz Felipe, e na minha concepção, o João Iberes, que foi um dos piões que mais ganhou, em todos os animais, tem esses que mais ganharam, não conheço pessoalmente, não, né? O Rodrigo, é só excelente, o que eu vejo dele aí, parece ser uma pessoa muito bacana mesmo, e Pianozão também, posso te ver ele andar, o, esse pião que você falou, o Sidney Brito, ele não cai, na minha opinião, o jeito dele não tá, não, eu até brinquei, eu brinquei com o, com o Kiko, eu rodei aqui na estada, se te falar, rapaz, agora é final, e o Sidney tava nessa final, sabe? falei, o Sidney nem pegar, eu vou mil pra quinhentos, Kiko, eu vou mil pra quinhentos, e se o Sidney sair desse cavalo, qualquer outro rodeio, você entendeu? Eu vou, pode falar a aposta que eu pego, pode falar a aposta que eu pego, porque o jeito da pessoa montar, se você tá vendo o pião montar, você vê o estilo do pião, sim, o Rodrigo Velhoz, eu acho que ele não tá mais solto, o Rodrigo, ele, você pode ir à altura da rédea, você entendeu? Ele pare, o Rodrigo, ele pare, excelente, animal difícil, só que tem meio que você vê, tipo assim, as vezes ele cai num animal, você fala, nosso Rodrigo, eu não caí desse animal, ele cai, isso acontece, o pião que monta, igual o Sidney, ele não tá tendo, ele não rodei mais, aquele estilo dele, o tamanho dele ajuda um pouco, o que ele aprendeu a montar, né, e a rédea baixa, assim, pelo que ele me fala, ele tem uma inspiração muito grande, quando ele começou, ou já tava no rodeio, eu não conhecia esse cara, mas diz que era um excelente pião, o tal de Costinha, você ouviu falar muito dele, diz que era muito duro, diz que não caía, e o Sidney montou muito em burro, na época do Torino em Mar, ela tinha muito bom no rodeio, então, é o estilo do Fulhão, Costinha era de Etulina, é, não era de Etulina, ele é o maior desbravador de burro, que eu já vi até hoje, então, o Fulhão, com mais pulo, mas ele tem estilo do corpo, ele bate lá, e pula pra trás, quando ele pula, ele levanta na frente aqui, fica difícil pra qualquer um, certo, ele sai de baixo, né, né, o Pingué, o Pingué, o Pingué, jogou três milhas naquele cavalo, e não conseguiu parar, três ou quatro, certo, então, pra mim, ainda, na minha opinião, na minha concepção, o cavalo vai todo o Brasil, chama-se Fulhão, pra não ter tanto tempo aí, com pouca parada, né, é uma parada só, na verdade, né, é uma parada só, não é fácil, não, é o cavalo, é o animal ser batido, tirar o chapéu pro tropeiro, tirar o chapéu pro, é o animal ser batido, os tropeiros, né, que é o Fernando, o Luizão, é desse aí, só os nomes dele, o Inavale da Piedade, o Patrick, além do, o povo quer saber, né, os seguidores nossos, eles que acompanham a gente, eles querem saber qual que é o dia a dia do piano, não é? Falar comigo, ó, por que você não fala com fulano, por que você não entrevista, citando, e tal, e tal, e tal, é que o moleque quis que eu entrevistasse você, né, sim, rapaz, o Patrick, e tal, não, o Patrick é um amigo, tô quase todo dia com ele, então, você entrevista com ele, então, o povo quer saber o dia a dia do piano, né, você sabe que hoje o rodeio tá muito em acessão, a rede social leva, leva o dia a dia, né, leva as conquistas de vocês, pras redes sociais, é onde todo mundo vê, então, hoje tem sim fã, sim, que eu não quero, você tem muito fã no rodeio, é, e esse molequinho quis que eu entrevistasse você, não, tem que falar com o Patrick, isso aqui, e tal, beleza, que o pessoal quer saber o dia a dia de vocês, eu vejo que você é um casquilão, sim, tô iniciando agora, nessa parte de casqueamento, ferrageamento, em modo de falar, tô com a intenção de fazer um curso, agora, final do mês ali, prudente, um cara muito, né, então, especializar mais, especializar mais, e, porque você tem que ter uma profissão fora do rodeio, pra viver somente do rodeio, somente do rodeio hoje, é muito difícil, sim, é muito, muito difícil, é muito poucos pinhões, que dá conta de fazer, não tem como, se chegar na sua casa segunda-feira, tá bem, tem que passar alguma coisa pra você fazer, aí você vai, não cana, então, hoje eu tô mexendo com isso, mexo com o casqueamento, sabe, vou, a profissão, aperfeiçoar mais, quero começar a ferrar, comprar mais os equipamentos, certos, tem um pouco que eu faço, mas quero tá comprando mais, e hoje eu tô mexendo com isso daí, e quem quiser contratar os trabalhos do Patrick Nascimento, vai lá no Instagram, segue ele aí no Instagram, aí a gente vai colocar aí embaixo no Instagram dele, segue o Patrick do Nascimento lá, se quiser contratar ele também, pra tá trabalhando também como ferrador de cavalo, casqueador de cavalo, tá aí, tá por aí, né, pra mim é sempre um prazer, Patrick, tá aqui com você, né, tá filmando, recebendo você no nosso canal, ou não ser amigo particular seu também, né, é um prazer, é todo meu, tanto é, quando você falou pra, pra mim de fazer, eu já falo, eu sou muito bom de microfone, mas vamos lá, tanto é que não tem nada instalado, que você perguntou, você falou, que só faz ao vivo, então vamos, pedir desculpa também, algumas falhas que tem, é um papo de amigo, mas é um papo, um pouco da, um pouco da nossa história, tá, tá aí, resposta pra vocês aí, é um pouco da, um pouco, né, porque se a gente for contar tudo, por um pouco, três dias, três, dois, a gente vai ser violenta, não sei lá, tem coisa que não tem jeito, né, Donizete, não, eu vou contar, vai lá, inscreva-se no canal, Donizete aí também, deixa seu like, e dá uma força com o nosso amigo aí, que tá, é um cara que tá, querendo, assim, tem muitas pessoas que, Donizete, como que isso pode se dizer, muitas pessoas procuram um jogador, um piloto, né, que participa de vários esportes, eu vou falar, e peão, assim, que quer contar a história do pião de rodeio, são poucos, e você tá aí, você tá querendo mostrar aquele povo antigamente, que antigamente não tinha a mídia que tem hoje, tem excelentes piões que ninguém lembra, não conhece, você entendeu? tem pessoas que você pergunta, quem que foi o Paulo Schneider, tem pessoas que não conhecem o Schneider, aí tem o Schneider, foi o melhor pião que existiu, né, o Schneider foi o pião completo, o primeiro pião completo, eu cheguei a ver o Schneider, não cheguei, não tá com ele, cheguei a ver o Schneider no ano aqui em São Dópolis, ele trabalhou de fiscal de brete aqui, eu era amigo dele, você tá aí, né, eu era uma pessoa muito, muito boa, um cara aqui, junto no alojamento, não me levanta a contar, uma vez eu tava no, rodeio de Guararapes, tava no mesmo hotel, eu e o Éder Fiore, que vai ver essa entrevista, o Éder um abraço, o Hugo Branco, o Custódio, e todo mundo da Cristal, tá, tudo naquele rodeio de Guararapes ali no hotel, só que era três horas da tarde, eu tava vendo o Paulo Schneider com a faixa, aquela faixa colorida amarrada aqui, e tajando e tal, e botando a boca, e amarrando a rédea na cintura, e eu tô vendo aquilo, só que eu não mostro a simplicidade, né, aí eu falei pro Éder assim, né, o Éder tava comigo, o Éder Fiore, aí eu falei assim, ele vai cimentar algum cavalo pra alguém ali, três horas da tarde, eu rodei com essa nove, tá, aí o Éder falou, deixa ele escutar, ele te xinga todinho, não, ele era, é o xingo deles antigo, né, antigamente, antigamente, assim o povo fala, a companhia chegava na cidade, primeiro lugar que o Pion Pion já corria, já ia numa venda, já abriu uma conta, aí ele já ficava de quinta a domingo ali, hoje em dia não é mais, hoje em dia é profissionalizou bastante, não que antigamente não era profissional, era só que mudou muito, hoje em dia o rodeio, o peão leva o rodeio mesmo, por serviço, é o serviço. o rodeio antigamente começava sexta-feira, na segunda-feira começava a chegar os peões, que é da antiga, vai lembrar disso aí, na segunda-feira começava a chegar os peões, e chegava de jardineira, né, o ônibus, lembra, porque, sabe, chegava de jardineira na cidade, os peões começavam a descer com aquelas bolsanas de cor, aí já metia a rédea na cintura, entendeu, chegava lá na de lata, e já ia descendo, e já ia invadindo os botecos, né, de boteco em boteco, em boteco, mas isso, os peões gostam, dá uma olhada, mas, já mudou muito, hoje em dia o rodeio mesmo, é, o peão de cavalo, profissionalizou, todo o peão de todo, ele começa a montar em todos, para ele montar aqui, montar nos melhores, no campeonato aqui, para eles brilharem, para eles querem ir para os Estados Unidos, não é verdade, o peão de cavalo, todo o peão de cavalo, logo que cresce, que está começando no rodeio, o que que ele sonha, ele quer montar, ganhar o reconhecimento, para ele fazer parte, em time da seleção, brasileira do cutiano, ou fazer parte, da Papa Panther, da equipe Rosetta, do cutiano, então, o peão de cavalo, hoje ele é o bicho, é isso, porque nessas duas instituições, é, é os que fazem mais rodeio, que faz mais rodeio bom, nos rodeios, que estão nos rodeios grandes, entendeu, que são o melhor time, mandar um abraço, está ali, aproveitando aqui já, vou mandar um abraço, para os meus amigos, aí que, da seleção brasileira do cutiano, e dos meus amigos, também, que eu tenho lá na equipe, eu tenho bastante também, mas hoje, eu vou ter esse altinho da seleção, mandar um abraço, a todos eles, aí, é, um abraço, a todo o pessoal, que está começando a montar, também, a rapaziadinha, que está chegando agora, que quer aprender a montar, que conselho você dá para ele, o conselho que eu dou, primeiramente, humildade, persistência, primeiramente, de tudo, é humildade, senão, você não vai chegar no lugar nenhum, não vai chegar, e nunca desistir, o rodeio de cavalo, não é fácil, não é fácil, para o cara aprender a montar em cavalo, é muito mais fácil, para o cara aprender a montar em moito, porque aprender a montar em cavalo, e para o cara achar, rapaz, mas foi dois anos, dois anos, que eu estou montando, e já, ainda não achei, o Pinho, o Pinho, foi três anos, lá no ARI, e foi passado, veio da arena, então, o Pinho, não consegue aprender a montar em cavalo, por menos disso, de três anos, o treino de cavalo, é muito difícil, é ruim o treino de cavalo, é complicado, você aprender, porque a hora, que você acha, que você está ficando bom, você está montando ferrinha, eu estou ficando bom, começa a minha penteira, você está entendendo? aí começa a se tacar longe, eu caio de lado, aí tem um estrivo, porque o cavalo, o boi, ele vai apertar a corda, ele vai posicionar, ele vai acompanhar o boi, onde o boi for, fazer os movimentos certos, é menos, menos item, para o cara, se preocupar, você está entendendo? Só que depois, que você aprende, em cavalo, obviamente, você tem, facilidade muito grande, você pega o boi, você cai menos, para pegar esse jeito, vai tempo, vai tempo, não é assim, mas para o menino novo, que quer começar, não desista, você entendeu? Vai em frente, ajuda todo mundo, procura ser legal com todo mundo, ter uma humildade, que toda uma hora, não vai vertigar, não, vou te ajudar, eu vou ter uma influência maior, que você me rodeia, vou te ligar, eu vou te arrumar um rodeio, menor para você montar, você vai destacando, foi assim comigo, foi assim com o Moisés, com o Felipe, Luiz Felipe, tem o Felipe Mariano, que surgiu, você entendeu? Através do pai dele, que já montava, surgiu montando, montando, aí você vê, hoje é um dos peões, bão que tem, aquele menino lá, você entendeu? Tem vários assim, o Igor, então é assim, todo começo não é fácil, não tem começo fácil, não existe. Tocou no assunto, quero mandar um abraço também, aproveitar, você que vai ver esse vídeo também, o Otamiro Lima, amigão nosso, montei com o Otamiro, cabalinho, com ele comentando, com ele comentando, com ele junto, parceirão, e eu lembro quando o Mirio chegou, o nome dele, ele chegou, eu ainda aprendi, como ele acharia lá, quando ele, ele bambiava, me olhou, ele fez uma mandada, aquela dona da marca 70, que eu vou falar para você, ele deitou para trás, e puxou o zinho com ela, aí depois que pegou o nome, e ele pôs mais dentro, mas é normal, tem homens grandes que vêm do Brasil ainda, não estamos montando ainda, um abraço para o Mirio, um abraço para o Marrom, que é meu amigão também, Ricardo Pardini, e a planosada da antiga tudo, né, planosada da antiga, tudo amigo nosso, deu muita obrigação para o Antônio Calheiro, que me ajudou para caramba, as toinhas, os melhores peãozão, mesmo de verdade, os Maralves de Oliveira, o Jair lá do Carneirinho, meu amigão também, que faz tempo que a gente não vê, porque os caras param de montar, e a gente não encontra mais, já que tem que agradecer ele também, rapaz, olha, eu me conheço, mas é um bom, porque se eu rodei de carguerinha, eu rodei que todo mundo quer montar, eu rodei que todo mundo quer montar, eu rodei muito bom de prêmio, entendeu, eu mandei uma inscrição, liguei para ele, ele não me conhecia, entendeu, acho que ele tinha visto eu montar, se eu não me enganar, em Jair ali, eu liguei para ele, e falei, não, Patrick, pode vir montar, que eu vou tirar uma inscrição, já, Osmar Augusto, que é um peão aqui da nossa região, estava aqui com a gente, passou o Natal para a gente, aqui no Sidney, esse é, daqui em São Paulo, esse aqui, é um excelente peão, Flávio Augusto, nós, nós, os derros, quando eu passei, quando eu passei do boi para cavalo, foi dois, eu já montava no cavalo, mas quando eu passei do boi para cavalo, foi um doelio ali, mais ou menos, e, o primeiro rodeio que eu fui montar, foi piacatu, aí eu cheguei em piacatu, mas eu estava acostumado a treinar, todo mundo, nós treinava lá no bordo, lá na Uizena, tinha uma tropa de cavalo lá, então eu montava no Salvador, e os cavalos já estavam prontos, caraihavam, nós montavamos, então para mim, eu rodei também, era assim, aí eu estou no fundo dos bretos, peguei até o vídeo show, cavalo de show da época mesmo, vídeo show, era cavalo de show, espetáculo, cavalo de, é o, me lembro, é o, cavalo do Zé Ricardo lá, que dá dinheiro para todo mundo, rio pequeno, rio pequeno, vídeo show, para quem conhece, era um cavalo, por rio pequeno, de antigamente, cavalo de show, você pegava ele, você sabia que você estava na cabeceira, aí eu peguei esse cavalo, que estou lá no fundo dos bretos, carregando a mão, esporando o pé, calzando de furo, estou esperando o cavalo, aí chegou o Sidney, ele pergunta para mim, se não tem ali, aí chegou assim, falou que estava, você vai, aí eu peguei, falei assim, eu vou no vídeo show, aí falou, mas já está ali, você não arranhou o cavalo ainda, não é o tropeiro que havia, não, rapaz, que tropeiro, cadê seu arreio, não tem arreio, cadê seu laro, não tem, rapaz, aí foi sorrera, aí o Cirini já foi lá, já correu, pega de um emprestado, pega de outro emprestado, o loro do Cirini não servia, falei, a minha perna é mais comprida, aí pegou do Sidney, eu sei que minha minha era esse cavalo, mais rápido possível, e era um cavalo de ferrinho, peraí, claro, ferrinho, e eu, não tem sem luva, não, era um cavalo, era de ferrinho, eu também sem luva, e aí, bicho, escapou a mão, porque eu vou no ferrinho, você toma mais tranca, não é, toma, eu tentei para trás, assim, eu andei sem luva, rapaz, no meio da caminhada, para pegar o compasso dele, no meio da caminhada, eu comecei a tomar, tomar, tomando, e sair para a transveradeira, eu vou me derrubar, e desperta o seu cavalo, mas, Patrê, para mim, foi um prazer, Zaz, estar aqui, conversando com você, nessa tarde, conhecendo um pouco, da sua casa aqui, que eu nunca tinha vindo, nesse lugar ainda, meu, foi uma outra lá, ah, está imóscigando, muda mais de casa, rapaz, mas aqui é gostoso, é um pouco afastado, a gente se sente no sítio, não, é que gostoso, o lugar de invalco, conseguimos aqui, agora, tem espaçoso, bacana mesmo, e para mim, foi um prazer, estar vindo aqui, a gente, vamos só junto, agora, fofo, galera, viemos para cá, e foi bacana, estar aqui com você, tá bom? Eu quero agradecer, agradeço muito, você me considerar, agradeço aos fãs, que o Donizete tem aí, que pediu para ele fazer, essa gravação domingo, isso é muito gratificante, você não imagina quanto, você saber que a gente tem, um reconhecimento, pelo que a gente faz, muito obrigado mesmo, a todos, e desculpa aqui, pelas falhas, mas estamos aí, cara, foi para mim um prazer, e eu te desejo, que esse 2024, agora, seja de muita, conquista para você, se você continua, iluminando essas arenas do Brasil, aí, dá um show, para nós ir lá, e curtir lá no Instagram, do Patrinho do Nascimento, se Deus quiser, vai ser assim, sem lesão, sem machucar, se Deus quiser, vai correr tudo bem esse ano, vai ser um ano maravilhoso, para todos nós, rapaziada, que ainda não segue nós, e segue lá no canal, que toda semana, nós estamos trazendo um profissional aqui, para entrevistar, e contar um pouco da sua história aqui, beleza, um abraço a todos, e tudo de bom, beleza galera, espero que tenham gostado, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho, para ser notificado, a cada publicação, toda semana, estaremos por aqui, com uma história nova, um abraço para vocês, e tudo de bom, 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 Tchau.